O Jardim das Perdizes tem muitos condomínios diferentes, mas no final das contas ele é um bairro só. E aqui todo mundo é recebido de braços abertos. Você também quer encontrar o espaço certo para a sua família? Venha para o Jardim das Perdizes, o bairro planejado mais moderno de São Paulo.